Olá, você aí ligado aqui no canal da agência MTV, meu nome é Eric Santana, hoje é dia 11 de junho de 2024, tá pensando em ir morar fora do país? Tá pensando em querer alguma coisa diferente pra sua vida? Chegou o momento, o momento de você concretizar esse sonho, e por isso a gente vai conversar com o aventureiro, com um cara que é demais, velho, um cara que é demais, Igor Cândido, 35 anos, um carioca da Gema, que tá na Filipinas e vai conversar com a gente aqui comigo, e você que tá aí assistindo esse vídeo, vai acompanhar a história dele, a trajetória dele aqui na agência MTV. Eu já disse, eu sou o Eric Santana, tô aqui no sul de Minas Gerais, em Guaxupé, e vou conversar diretamente com a Filipinas, um contato difícil, complicado, mas que nós conseguimos, porque nós somos perseverantes aqui na agência MTV. Tudo bem, Igor, como você tá? Tudo bem, Eric, tranquilo, e você aí? Tô bem, graças a Deus, aqui são mais de 11 horas da noite, e aí? Que horas são aí em Filipinas? Aqui são 10 horas da manhã, aqui, em ponta. Porra, cara, tá legal demais aí pra você, né? É? Carioca da Gema, tá calor aí ou não? Demais, aqui faz o mesmo clima lá do Brasil, na parte ali do sudeste. Mesma coisa, chuva, sol, chuva, sol, e é isso, chuva e sol. Muito bem, maravilha. Aqui no sul de Minas tá um frio do caramba, vou falar a verdade. Maravilha, 11 horas da noite aqui, 10 horas da manhã lá. Conta pra gente, como que você conheceu a agência MTV? Bom, então, eu sempre tive o sonho de trabalhar fora também, entendeu? Eu era funcionário do IBGE, lá no Rio de Janeiro, funcionário público federal lá. Aí, mas só que tu sabe que lá no Brasil o salário não condiz com o seu poder aquisitivo, né? Enfim, aí ganhava, tinha desconto, o vale da alimentação não era tão bom e tal, plano de saúde, tinha que apagar por fora, por participação, um monte de coisa, enfim. Aí eu decidi, tipo, pô, eu já tô ficando velho, tipo assim, não tão velho assim lá por 50 e tal, mas já tô na meia idade ali, produtiva, e na idade limite pra conseguir, tipo, emprego, mudar de área, esse negócio todo no Brasil, que é a faixa ali 35 anos. Aí eu decidi, tipo, pegar uma oportunidade de ir lá pra fora, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar na internet e tal, mas só que é tudo exorbitante, coisas de 20 mil reais, 40 mil reais, o negócio todo. Aí eu vi a agência da MTV. Aí eu já namorava a agência desde 2019, quando eu vi o vídeo do Marcelo lá na Rede Globo e tal. Aí eu, pô, eu vou dar uma chance daqui a algum tempo lá pro Marcelo. Aí, beleza, eu tava esperando os processos serem encerrados lá no Brasil. Aí quando foi encerrado, aí eu decidi contratar a agência do Marcelo. Aí ele foi, me contatou o Rodrigo Machado, que, inclusive, ele tá aqui também na Filipinas, né? O Rodrigo Machado foi da MSC, foi lá pra Dubai por causa do Marcelo. Aí ele veio aqui pra Filipinas. Aí eu achei, pô, aí ele me deu contato com ele. Aí ele falou, pô, porque eu, a princípio, iria pra Dubai, né? Aí ele falou, não, cara, faz o seguinte, vem aqui pra Filipinas primeiro, pra pegar a experiência internacional, como é sua primeira vez e tudo mais. E aqui é tudo muito barato, qualidade de vida é tranquila, tipo assim, aqui o salário é em peso, né? Peso filipino. Mas só que aqui o poder de compra é muito maior pelo salário que a gente ganha, porque a gente ganha, tipo, em dólar, mas só que é convertido pra moeda daqui, né? Aí tu fica com um salário maior do que do médico. Por exemplo, aqui, o salário mínimo, salário, renda per capita aqui da população, é de entre 10 mil e 500 mil pesos. Nós, brasileiros, ganhamos 80 mil pesos pra cima. Mais do que médico, empresário, um monte de coisa aqui, porque o nosso salário é convertido do dólar, tipo, da moeda chinesa, do dólar, pra a conversão aqui, entendeu? Aí fica a qualidade de vida muito boa, dá pra fazer um pé de meia legal aqui, legal. Se souber economizar, tipo assim, e é isso. E tem comissão também do trabalho. Além do salário, tem a comissão. Tem gente que vive só de comissão aqui, ganhando comissão. Não gasta nem o salário, entendeu? Aí o Rodrigo me abriu esses olhos, né? Porque ele falou que Dubai, inclusive, poderia ser um pouco maior e tal. Pra início não seria muito bom e tal, mas se eu quisesse também poderia ir. Já que ele tava aqui na Filipinas, e olha que ele já tem quase anos de carreira fora. Aí eu, pô, não, beleza. Se o Marcelo deu a confiança pra ele ser meu mentor, então eu vou seguir as palavras do Rodrigão. Aí, beleza, eu tô aqui com ele. Vim graças a ele também, que ele me botou em contato com o pessoal aqui da empresa, o pessoal que traz, a galera daqui, os negócios todos. E aqui, tá todo mundo super bem. Eu tô aqui numa acomodação com 14 brasileiros, né, praticamente. E é isso, é isso. Tá bom, vamos entender essa história, então. Aí você entrou em contato com a agência MTV, e aí a MTV indicou um mentor pra você, que é o Rodrigo. Isso, Rodrigão. Rodrigão. E ele tá na Filipinas também? Também, tá aqui também. E ele fez o intermédio de você e tudo mais? Foi, foi. Ele que tá, é, tipo de manager aqui da gente, entendeu? Ele fala, ah, faz isso, faz aquilo, agora vocês vão pra isso, pegar documento agora aqui, não sei o que lá. Ah, aqui não tá bom, pede lá um negócio no fulano e tal, cicrano. É ele que tá, tipo, de manager aqui, entendeu? Aí ele falou, pegar a experiência aqui, aí depois, se quiser, a gente pode ir pra qualquer outro local, porque ele já tem os contatos do Marcelo, aí a agência já vai cruzar tudo, entendeu? E ele tá querendo também abrir uma agência da MTV lá no Niterói, lá na região dele, entendeu? Aí vamos ver como vai ficar esse negócio no futuro. Ah, então é meio parceiro, meio sócio da MTV. Entendi. O que você fazia aqui no Brasil? Bom, então, Eric, eu era servidor público lá no IBGE. Exatamente. Só que era um cargo que era temporário, era de três anos, né? Aí, de duas, uma. Ou eu passei na iniciativa privada, né? Ou, depois de acabar o contrato, ou continuava estudando pra concurso, desempregado. Desempregado. Aí eu pensei, não, faltam, sei lá, oito meses pra encerrar meu contrato, eu vou aproveitar essa oportunidade agora, porque quanto mais você adianta uma oportunidade, é duas perdidas no futuro, entendeu? Aí, tipo assim, o salário... Aí eu já pensei lá com o salário. Pô, a cada mês que eu fico no Brasil, eu perco pelo menos, no mínimo, cinco mil reais lá fora. Entendeu? Na conversão, tipo assim. E aqui eu não tô gastando quase nada, né? Porque lá no Brasil, tu sabe que sempre tem saída, sempre tem festa, sempre tem alguma coisa, alguém pra sempre fazer alguma coisa. Aí sempre gastava dinheiro em coisas não tão básicas, entendeu? Aí aqui eu não tô gastando nada, praticamente. A gente fica no dormitório, trabalha, nas horas de folga sai, dá um rolezinho por aqui e tudo mais. E é de boa, entendeu? Aqui é tranquilo. E tem o mesmo clima do Brasil, né? Tu vê que eu tô suando, tá bem quente aqui. E o que você faz exatamente aí na Filipinas? Que cidade que você tá? Eu tô na cidade de Manilha, a capital aqui da Filipinas, né? Manilha. A Filipinas é um arquipélago. Isso, com várias ilhas, né? Eu tô na capital central da Filipinas, que é a capital onde tem um giro de capital, emprego e tudo mais, Manilha, né? Eu tô no bairro Passai, que é também um bairro beira do mar aqui, onde tem as grandes empresas. É como se fosse o centro da cidade lá de São Paulo, né? Eu tô no bairro, tipo, do Faria Lima, entendeu? Eu tô, tipo, na Faria Lima, lá de São Paulo. E você faz exatamente o que é? Então, eu trabalho no prédio da Dobledrago. Aí lá é um centro comercial só de estrangeiro. Aí tem muçulmano, angolano, brasileiro, filipino também. A gente fica prestando serviços de plataforma de iGame, né? Não tem aquele, é iBet, é Betano. Então, empresas tipo assim, mas só que aqui na Ásia, entendeu? Na Ásia aqui. Aí a gente presta serviços de consultoria pra o estrangeiro, pro brasileiro. Por isso que o meu trabalho é na parte da noite, entendeu? Aí a gente presta esses serviços pro pessoal do Brasil, entendeu? Não só do Brasil, né? Estrangeiro, qualquer coisa que vem na nossa linha, que aparece na nossa linha. Aí a gente faz, presta serviço de atendimento pra plataforma de iGame, entendeu? Aqui da Ásia. Não é brasileira, a plataforma é daqui da Ásia, entendeu? E você faz exatamente o que? Você fica sentado numa poltrona diante do computador? Isso. Exatamente. Eu fico no escritório. Lá o Double Dragon é um escritório gigantesco. Depois eu até te mando foto, né? Aí o prédio tem vários manequins gigantes, entendeu? De ferro, bonitão assim por fora. Aí é um prédio comercial gigantesco. Tanto que tem torre 1, 2, 3, 4, até 5 torres, entendeu? Eu trabalho na torre 3 do Double Dragon. Aí tem 7 andares, 11 andares. Aí cada andar é tudo comercial, não é residencial. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Ou serviço de computador, atendimento ao cliente, ou de marketing. O meu setor é voltado pro marketing. A gente faz a gestão lá de marketing pros brasileiros. Aí tem comissão, tem bonificação, tem um monte de coisa aqui, entendeu? E antes você trabalha com o quê? Certo. E antes você trabalhava o quê aqui no Brasil? Você trabalhava o quê aqui no Brasil? É, então, no Brasil era servidor. É, servidor. No IBGE. Aí, em comparação... Temporário. Isso. Em comparação que você tá ganhando hoje, em comparação que você tá ganhando hoje, quantos por cento você ganha mais? Cara, lá eu ganhava papo de líquido, 2.400. Aí, aqui eu já vou ganhar acima de 7 mil, convertendo pra moeda brasileira, né? Mas a gente vai receber em dólar, entendeu? Tipo, aí convertendo pra moeda daqui, não tem muito... Mas é essa a equiparação. Ou seja, 3 vezes mais, no mínimo. Fora as comissões e tudo mais, que a gente já vai receber. Tem gente que ganha, sei lá, 10 mil, 15 mil reais só de comissão. Entendeu? Tipo, é surreal. É. Aí, eu espero que eu ganhe isso, né? Vamos ver, né? Vamos ver. E quanto tempo você tá aí, já? Vou fazer 20 dias aqui. Eu cheguei aqui dia 20, aí a gente tá no dia 12, né? Aí, dia 20, eu vou fazer um mês, né? Ou seja, mais ou menos 20 dias aqui. Entendeu? E quanto tempo pra dar entrevista até você viajar aqui no Brasil? Não, então... Aí, vamos por lá. O Marcelo já me botou em contato... Assim que eu contratei a agência, o Marcelo já me botou em contato direto com o Rodrigo. Direto. Aí, ele falou, olha, o Rodrigo vai te encaminhar na melhor opção que você quiser. Beleza. Ou Dubai, ou algum outro lugar que ele queira, entendeu? Marcelo foi e deixou, porque o Rodrigão já tava a par de tudo que tá acontecendo lá em Dubai. Aí, ele veio pra cá, ele já tava antenado tudo que tava acontecendo, entendeu? Qual seria a melhor opção pra nós? Entendeu? Tanto que não veio só eu. Tem outras galera que tava em Dubai, vieram pra cá também, tipo, na mentoria dele. Enfim, o cara é muito fera. Ele sabe manejar as pessoas pro lugar certo, entendeu? Aí, enfim... Aí, eu... Assim, ele me botou na entrevista. Se eu quisesse já ir, eu já poderia ter ido. Vim pra cá já, entendeu? No mesmo dia, ele já me botou em contato direto com a empresa. A empresa já queria me trazer pra cá já. Assim, direto. Tipo, duas semanas já de agenciamento. Mas, tipo, eu nunca saí do país, entendeu? Primeiro, eu tenho que avisar a família, tenho que preparar, eu sair da empresa, tenho que fazer um pé de meiazinho primeiro. Aí, tipo, teve uma preparação. Falar de agosto, outubro do ano passado até agora, quando eu tava preparado pra vir. Entendeu? Aí, teve uma... Até eu pedi demissão, fazer um pé de meiazinho antes de vir, entendeu? Tipo, assim, tem que estar seguro pra você não precisar voltar, entendeu? Porque, assim, pô, tu toma uma iniciativa de sopetão e tu nada, ah, não, não era isso que eu queria, eu vou ter que ir embora, também não pode fazer isso, entendeu? Tem que ser uma decisão planejada. Foi isso que o Rodrigo falou pra mim. Vê aí o momento certo que você pode vir, né? A gente vai estar de braços abertos aqui. Aí, é isso. Ele aguardou pacientemente. Aí, eu vim assim que eu pude. Fechei as minhas contas lá no IBGE, avisei a família, tudo mais, preparei a família. Não é só avisar, você tem que preparar a família. Porque é, tipo, não é uma coisa muito normal. Tipo, assim, a pessoa saía... Porque eu sempre fui criado em casa, né? Com mãe, pai, tudo mais. Aí, tipo, imagina um filho indo embora e tal. Tu tem que explicar pra eles que, tipo, não é a vida inteira. Tipo, assim, é um curto período de tempo pra você fazer um pé de meia pra você ter suas coisas, entendeu? Ter sua casa, ter seu carro. Enfim, criar uma outra empresa depois, quando voltar. Enfim, ou criar uma empresa por aqui. Enfim, o importante é fazer o pé de meia. Além da experiência no currículo, que vai engrandecer demais. Tipo, assim, um visto de trabalho fora do Brasil já te dá condição pra qualquer emprego. Assim, o RH já viajar, entendeu? Pô, esse cara aqui é fera. Entendeu? Tipo, assim, já filtra direto você em qualquer vaga que você quiser futuramente. Entendeu? Entendi. Perfeitamente. E aí? Mas como foi a entrevista? Como foi a entrevista pra você? Bom, então, eu já sei falar inglês, né? Ah, você aprendeu aonde, inglês? Eu fiz sete anos de inglês no CNA quando era pequeno, né? Eu também tenho um certificado TOEFL de intermediário, B2. Enfim, eu já sei manejar do inglês, eu já sabia inglês, né? Mas só que aí o pessoal começou a falar que aqui o pessoal que sabe falar mandarim, né? Já ganha até mais. Porque a gente trabalha com chinês aqui, né? E o pessoal que fala mandarim, pelo menos o básico, o intermediário, consegue salários maiores aqui, bem maiores, né? Aí, antes de eu vir pra cá, aí o Rodrigão falou isso, aí eu pô, não, já vou começar o meu mandarim. Já sabia inglês. Aí eu comecei o meu mandarim, tirei o certificado básico, que é o nome HSK1, né? Já tirei o meu mandarim básico. E aí, o certificado, qualquer oportunidade que eles peçam a mandarim, já meto lá pra pegar o emprego já de... É assim, o pessoal que fala mandarim aqui, ganha uns 20 mil reais convertendo pra moeda, né? Pra tu ter uma noção. É, exatamente. Aí, tipo, aí vai que pinta uma oportunidade dessa pra mim, e eu tenho um mandarim, oportunidade certa na hora certa, e eu já tenho um mandarim pra mostrar pra eles. Eu já tirei já meu certificado nesse tempo que eu me preparei pra vir pra cá, já pra ir, já com, tipo assim, já com os dois coelhos pra dar cajadada, entendeu? É isso. Maravilha, show de bola. Meu caro do céu, e quanto tempo demorou desde a primeira entrevista até você viajar pra Filipinas? Bom, então, eu fiz minha primeira entrevista lá em outubro mesmo, como eu te falei, duas semanas depois, né? Aí, a empresa já queria que eu viesse pra cá. Aí, eu falei, Rodrigão, cara, não vai dar pra eu assim tão rápido. O próprio Marcelo falou pra, tipo assim, ver com calma, não ir de sopetão, tipo, pensar, planejar e tudo mais. Aí, beleza, eu pensei e tal, mas a entrevista eu já fiz, já. Aí, depois eu fiz mais duas entrevistas, passei em todas elas, enfim, demorou só uma semana só, duas semanas. Mas pra vir pra cá foi, aí depois eu esperei cinco meses, né? Aí, eu fiz outra entrevista, passei de novo, aí em uma semana eu já tava aqui. Aí, entrevista em inglês, aí uma semana eu já tava aqui de novo, entendeu? Passei de novo na entrevista e uma semana eu já tava aqui de novo. É isso. E os caras pagaram a sua passagem, como que foi toda a parte de documentação e gastos? É tudo pela empresa. O Marcelo até fala que ele tem a opção dele pagar a passagem, aí ficar dois anos e tudo mais. Aí eu falei, Rodrigo, eu não preciso, entendeu? Tipo assim, o salário que a gente vai ganhar já paga pela empresa, tu tá entendendo? Aí, tipo, quando tiver outra oportunidade, aí o Marcelo pode pagar, tipo, o Dubai, os Estados Unidos, aí ele paga a nossa passagem porque aqui tá de boa, entendeu? Aí a gente vai pagar pelo nosso salário aqui, tá tranquilo, entendeu? Muito bom, muito bom. Como que você avalia o atendimento da agência MTV nesse período que você chegou à Filipinas, meu caro? Foi muito bom, entendeu? Porque o Marcelo, ele já sabe, já sabia pra onde me botar. Eu falei, pô, Marcelo, eu tinha um, tu fala de Dubai e tal, eu queria ir pra Dubai e tal, seria uma grande realização. Aí ele falou, não, ele já viu, inclusive o Rodrigo mora lá em Niterói, também no Rio de Janeiro. E o Rodrigo, ele tem a mesma vibe que a minha e do pessoal de lá, entendeu? Tipo, lá do, não é dos cariocas, porque cada pessoa tem uma personalidade, entendeu? O, independente de ser de Goiânia, do Rio de Janeiro, né? Mas só que o Rodrigo, ele é muito extrovertido, ele é muito brincalhão, ele é muito, e é muito centrado nas coisas, ele é muito esperto, entendeu? Ele sabe a intuição, ele tem muita intuição, e é isso, o Marcelo soube ligar ele com a gente, entendeu? Ele poderia botar em outra pessoa, né? Porque tinha várias pessoas lá em Dubai, né? Ele escolheu o Rodrigo, porque ele sabia que o Rodrigo ia sintonizar com a gente, né? E foi exatamente isso, né? Aí o Rodrigo deu os macetes dele e tudo mais, aí deu essa dica de vir pra cá e tudo mais, o Marcelo até ficou com o rabo de olho, né? Porque Filipinas, né? É uma área muito conhecida, né? E é mais Dubai, Estados Unidos, né? Mas eu falei, não, relaxa, Marcelo, aqui tá o Rodrigão, e o Rodrigão saca tudo aqui, ele já tá quase rei aqui da Filipinas, tá ligando? O cara já, já tá marajá aqui, entendeu? Maravilha. E você é o quê? Vasco? Vasco ou Flamengo? Não, não, eu sou dos times da vergonha, Botafogo. Sou dos times da vergonha, Botafogo, Botafogo, campeão. Muito bem, Igor Cândido, 35 anos, diretamente no Rio de Janeiro, pra Filipinas, meus amigos. Hoje, dia 11 de junho de 2024, tá lá nas Filipinas. o sonho dele é trabalhar em Dubai, Estados Unidos, mas apareceu uma oportunidade nas Filipinas, Manila, Manila, é, rapaz, foi lá pras Filipinas, ganhar duas, três, quatro vezes mais do que tava recebendo como funcionário público aqui no Brasil. Esse é mais um caso aqui na agência IMTV que é sucesso. Meu amigo, o que você diria pra essa pessoa que tá assistindo esse vídeo agora e que tá querendo viajar, mas não tem coragem? O que você diria a isso? Não é eles. Então, primeiro é ter iniciativa, né? Você realmente crê-lo. E, tipo assim, não desconfiar. Tipo assim, realmente pode parecer um preço barato, a agência do Marcelo e tudo mais, mas só que, pô, ela é acessível, né? Qual outra agência você vai contratar por um preço acessível e ter resultado? Entendeu? Tipo assim, às vezes tu paga 20 mil, 10 mil numa agência e o cara te bota em qualquer porcaria ou às vezes nem te bota só pra tu pagar a passagem pra tu ir e depois tu é toma pé na bunda e tu tem que voltar. Entendeu? Tipo, assessoria é acessível pra todo mundo e é isso. Por ser acessível deu uma chance, entendeu? Tipo, não custa nada. Aí é isso. Tipo, realmente tem muito medo, o pessoal tem muito medo. Mas é primeiro o ponto inicial. Aí tu vai ver se é aquilo mesmo que você acha. O Marcelo vai mostrar a entrevista, vai mostrar gente, vai te dar indicação de gente. Tem uns vídeos lá no YouTube e tal. Mesmo que alguém fale mal, um, dois, fale mal, tipo, dá uma chance de conhecer pelo menos, entendeu? porque, tipo, é uma oportunidade, como eu falei, que se você perder, não volta mais. Porque o tempo passa, você vai ficando velho e é isso. E depois não volta mais a oportunidade. Eu acho que é isso. Enfim, eu tenho que falar pro pessoal. Bom, eu tô aqui, eu tô aqui vivo, olha lá. Aqui, como vocês podem ver, tá à noite lá no Eric, tá na Filipinas. E é isso, cara, é isso. É acreditar mesmo que vai dar certo e você acreditar em você mesmo. É isso. Igor, obrigado, cara. Foi difícil a gente se conectar. É difícil conectar, né? De uma parte pro outro do mundo, assim, né? Ter o tempo. É, porque é praticamente 13 horas na frente. Não é 12 horas, é 13 horas na frente. Cara, pô, foi uma semana, mas, mas, 15 dias que a gente tá tentando conversar e tal, né? É, é verdade. É 15 dias na frente, a gente tá no futuro já. 15 dias que a gente tá tentando conversar e foi legal, porque, aí, a gente mostra a realidade, né? Eu tô aqui, 11h30 da noite, minha filha dormindo no quarto aqui no sul de Minas Gerais, você indo nas Filipinas, sei lá, 10 horas da manhã, né? Solzão, né? Sol pra caramba. E é isso, cara. Obrigado, obrigado pela conversa, né? Desculpa a canseira, que eu tô cansado. Tô cansado hoje, o dia foi cansativo. Não, tranquilo, Lec. Eu que agradeço essa oportunidade e desculpa meus atrasos, né? Mas esse é o horário único que eu saio do trabalho, né? Enfim, é isso, cara, é isso. Abração aí pra você, pra sua família, obrigado, Marcelo, pela oportunidade. e o Rodrigão vai abrir uma filial da MintV lá em Niterói, pra todo mundo ir lá. É isso. Em Niterói, atravessa a ponte e vai, só vai, meu amigo, só vai. Igor, obrigado, sucesso pra você, seu sonho se realiza, a gente tá junto. Um abraço. Valeu, valeu, Eric. Um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.